Entende de moda praia, né? O pessoal lá de Juruáia, a Dedeu da Arte e Desejo, lembra quando a gente desfilou lingerie rock'n'roll aqui? Essa mesma pegada bacana, e eles vêm trazendo pra gente algumas ideias aí, né? De moda praia, tá? O verão tá chegando, se você tiver alguma dúvida, tipo de biquíni, o que combina, tá valendo a nossa super Michelle, lembra da Michelle, que já participou várias vezes do programa? Delícia receber ela aqui. Michelleinha, vem cá, vamos mostrar algumas ideias aí. Amandinha, adorei! Primeira ideia de hoje, olha só, gente, sente só que bacana o biquíni que a Michelle tá desfilando aqui. Olha que legal. Sabe o que que fica legal? A gente não fazer nada combinadinho, né? Essa mistura é legal. Então a Michelle vem trazendo aí no primeiro look aí, moda praia de hoje, uma mistura, né Michelle? A calcinha estampada e a parte de cima lisa. Isso fala que ainda realça as curvas. Exatamente, Amandinha. Olha a dica aí, ó. A parte de cima de uma cor só, pra quem tem de repente muito seio e quer disfarçar, é uma dica. E a parte de baixo, estampada, realça as curvas. Michelle já quase não tem curvas, né? Olha lá que cintura e tia dela. Tá vendo que legal? Super Michelle, então, trazendo. Primeira ideia hoje pra gente moda praia, tá, gente? Bacana. Tudinho da arte de desejo. Daqui a pouco, Amandinha, posta aqui o site pra você. Lá tem vários modelos pra você conferir. Durante o programa, a gente vai trazendo muitas dicas. Primeira dica de hoje, tá? DJ, sobe o som, ó. Vocês estão vendo que tem batera aqui, tem guitarra, tem baixo. Se você, a gente vai pro intervalo, eu volto com a banda Havana, fazendo um som sábio, tá? Não é sexta-feira, então tem rock and roll com a galera aqui. A gente volta já. Eu queria levar você no meu corda-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva, eu quero que...